Ei! Skrr, skrr! Assim que o velho gosta Ebo! Battery Ebo! Elbox! Skrr! Ebo! Criminal, criminal! Tamo a-rolin' every day No Mercedes, não confunda Motherfuck é bravo Sem bufrasco numa broca Só quando a mãe broca Sentiu conforto de bancos, ei Isso é tratado Mais negrinho, ambrú Os alem me dizem Xaparapara Mas eu não paro Leca, filho do Zua, ei Conta pra ter um milhão Na noção Se a culpa é do velho De seu filho Desarruma Burno, madila Disco é tudo acondizente No vida, amostro, faturas Dois cadeado No mostro Nibu e semi Baby, do lo E se sou de frescura Baby, banca Vou fazer massagem Música Espanhol Porque a baby do Cuba Despacito Ela está no tempo Eu estou fumando o perito Eu estou vivendo Deixas